E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análises para os jogos do dia 22 de outubro de 2024, beleza? Então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Então vamos lá, compartilhar a tela aqui com vocês para que vocês possam dar uma olhada nos jogos que eu separei, foram vários, eu costumo trazer poucos, mas hoje eu trouxe um pouquinho mais porque realmente tem mais opções de aposta, desde Liga dos Campeões, Série B, Série A e Libertadores também, então vamos lá. Tem alguns favoritos aqui na Liga dos Campeões hoje, que dá para formar duplas, por exemplo, Milan vence, do meu ponto de vista, diante do Clube Brugge, por quê? Puxa aqui os últimos jogos do Milan, na Champions, ele perdeu para o Leverkusen e perdeu para o Liverpool, então agora dentro de casa tem um mostro muito alto e precisa vencer, então vitória do Milan aqui nesse confronto. Além disso, além do Mostro In, o Milan é superior ao Clube Brugge, tem um peso na camisa maior também, então é a hora do Milan vencer. Aí aqui nós temos o confronto do Mônaco contra o Estrela Vermelha, o Mônaco tem toda a sua superioridade, já venceu aqui, nada mais, nada menos que a equipe do... Deixa eu puxar aqui, cadê? Tem um tempinho já, né? Ó, Barcelona, né? O Mônaco jogando dentro de casa venceu o Barcelona, Barcelona com um a menos, né, claro, mas ainda assim fez bom jogo ali. Depois empatou fora de casa para o Dinamo e agora tem tudo para vencer o Estrela Vermelha jogando dentro de casa, beleza? Então, Mônaco para vencer, dá para formar uma dupla aqui com o Milan, até porque os dois jogos começam no mesmo horário, eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Depois nós teremos aqui o Aston Villa contra o Bolonha, o Aston Villa também é uma equipe que venceu uma grande equipe aqui na competição, que foi o quê? O Bayern de Munique, né? O Aston Villa tem uma boa equipe se você olhar o elenco, o treinador, o Naiemery, né, entre outros atletas ali. Então joga dentro de casa, uma equipe da Premier League contra uma equipe italiana, tem a sua superioridade também aqui, então Aston Villa para vencer. Depois nós teremos aqui Juventus contra Stuttgart e se a gente puxa aqui os últimos dois jogos da Juve, a Juve na Liga dos Campeões, mas ela ganhou do Leipzig fora de casa, né, e ganhou do PSV dentro de casa. Então, Juventus é favorito para vencer aqui, né, o Stuttgart também é uma boa equipe lá do futebol alemão, mas é uma equipe meio de tabela do futebol alemão, enquanto que a Juve é equipe top, né, top 1 ali, top 1 não, porque a Inter de Milão está numa melhor fase hoje, mas a Juventus também é uma grande equipe. Juventus para vencer, mas paga muito bem, viu, 2 de odd. Aqui dá para fazer o seguinte, tem um mercado que eu acho interessante, que é Juventus vence ou empata e acima de um gol e meio. É uma proteção, né, visto que se um jogo com tênis para a Juve vence ou empatar, e também tem a possibilidade de sair dois gols pelo menos. Juve vence ou empate mais um gol e meio, paga 1,60. É uma boa opção aí, um pouco mais segura do que a vitória seca da equipe da Juventus. Depois nós teremos aqui o PSV e o PSG, né, PSG é favorito jogando dentro de casa, mas sempre toma aquele golzinho, e o PSV é uma equipe boa para gols, então uma boa oportunidade aqui também é o ambas marcam nesse confronto, assim como nesse jogo do Real Madrid contra o Borussia Dortmund. Real Madrid é favorito, né, por tudo que tem, apresenta, mas tem um adversário complicado pela frente que é o Borussia Dortmund, né. Aqui, ó, ambas marcam, é uma boa opção para esse jogo, beleza? Depois nós teremos aqui o Stumgrass contra o Sporting, o Sporting é muito bem, deve vencer esse jogo mesmo fora de casa. No jogo do Santos contra o Ceará, o Santos está aqui como favorito, né, jogando dentro de casa, mas o Ceará é uma equipe boa para gols, e eu não descarto a possibilidade de sair o ambas marcam acima de 2 mil nesse confronto. Por isso que tem uma boa opção, que é o seguinte, Santos vence ou empata e acima de um gol e meio, paga 1,70. Então essa é a sugestão que eu deixo para vocês, beleza? E por último, ou por último não, né, ainda tem mais dois jogos, Fluminense e Atlético Paranaense, Fluminense para vencer, eu gosto muito, até porque o Atlético Paranaense é uma das piores equipes desse campeonato, só não está lá na lanterna, porque tem equipes piores, o Atlético Goianiense e o Cuiabá, mas o Atlético Paranaense não ganha três meses. E o Fluminense lutando contra o rebaixamento aqui, mocho em alto, já venceu o Flamengo e tem tudo para vencer o capo também, vitória do Fluminense. Agora sim, por último e não menos importante, Atlético Mineiro e River Plate, nesse jogo aí, me chama a atenção uma coisa, é um jogo difícil, né? O treinador argentino, Gabriel Milito, vai jogar contra o Marcelo Gagliardo, e aí nesse confronto aqui, nós temos um galo que jogou fora de casa contra o Vasco, empatou e passou de fase, enfrentando o River Plate, que é uma das maiores equipes sul-americanas, muito tradicional, né? Tem um peso da camisa aqui gigantesco. O mercado de acima de um gol e meio subiu muito, estava 1,40, ele foi para 1,70. Então, eu acho que vale a pena arriscar num jogo como esse, né? A média de gols do Atlético Mineiro é alta, a do River não é. E River vai travar tudo ali, fechar tudo, né? Joga na defensiva, mas eu acredito aí nesse acima de um e meio como uma boa opção para essa partida, porque está pagando muito bem, de verdade. Faz tempo que eu não vejo um acima de um e meio a 1,70. Então, eu acho que vale a pena arriscar, beleza? Essas são as minhas sugestões para hoje. Se você ainda não faz parte dos meus grupos, né? O WhatsApp, o Telegram é totalmente gratuito. Entra aí na descrição, tem um link. E me segue no Instagram, que lá eu posto muito conteúdo também. Tamo junto, valeu. Até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau.